Olha aqui pessoal, mais aqui um monte de pedaços de uma forma que nosso amigo aqui Mr. Manel, vai desvendar aqui para vocês. Ele que gosta de desvendar todos os segredos, todos os mistérios das formas. Se tiver algum, é com Mr. Manel. E essa forma tem pedaços né. E aí meu amigo, como sempre você vai desvendar todos os segredos? Com certeza não. Vai mesmo? Olha a minha cara aqui de estresse, para montar um negocinho desse. É verdade. Brincadeira. Aqui é só alegria não. Com certeza. Aqui é uma forma só. Para quem não sabe isso aqui é uma peça de um flamingo. Uma forma de um flamingo né. Um flamingo? É. Então o amigo já mostrou no canal. Flamingo? Não mostrou hein. Mostrei outros modelos né. Outro modelo. Esse aqui já é outro modelo. Esse aqui é novo modelo. É outro modelo, é justamente. É outro modelo. Eu tenho vários modelos de flamingo aqui né. Isso. E aqui é uma forma de um flamingo. É uma forma que nós já temos ela aqui há doze anos né. Isso. Já temos ela aqui há doze anos no mercado. E a gente fabrica direto né. Com certeza. Apesar de ter esse pedacinho todinho aqui. Mas a gente consegue montar aqui em torno de três peças dessa semana. É verdade. Dá para ganhar um bom trocado em cima. Com certeza. Isso. Meu amigo. Diga aí. Antes de você montar essa forma aqui. Vamos dar um alô aqui para Edjane, Edjane, Sabino e Rogério lá do Recife. Edjane e Sabino né. Sabino. Sabino. E quem é Rogério? Sabino Mr. Mané. E Rogério né. E Rogério lá do Recife. Vocês tiverem aí na live que a gente fez aí também. Foi. Rapaz a gente ficou muito feliz né. A gente aplaudiu, bateu palma. Para você ter feito a forma né. Foi. Isso aí mano. É uma alegria imensa para a gente aí. Um abraço forte aí para vocês aí. De Recife. Toda a sua cidade aí. Valeu mesmo por assistir aqui a Casa do Leão né Rogério. Com certeza. E se depara aí. Porque vem muita ideia bacana. Aí mesmo viu. Como eu estava falando né. Você fez uma forma aqui como a gente mostrando. Uma forma da garça. Cinco pedaços né. A forma né. Foi. Olha aqui uma forma aqui ó. Com um pedaceiro. E já já você está conseguindo fazer né. Com certeza. Um abraço forte aí para Edjane e Sabino. Lá do Recife. E toda a turma da Casa do Leão. Valeu meus amigos. Eu quero mandar um abraço também. Um alô legal aqui para o nosso amigo Lenilson né. Isso. Lenilson camarada. Eu assisto muito seus vídeos. Nas minhas várias várias aqui de noite. Eu assisto vários vídeos camarada. Eu assisto você não é de agora não. Já é de muito tempo campeão. Já tem mais de anos que eu assisto seus vídeos. É verdade. Apenas eu não tinha o canal ativado né Jota. Isso. Esse canal eu ativei. Por causa dessa epidemia. Para dar uma força aí a galera dos artesãos. Porque aqui a gente já trabalha por cima de forma. É verdade. Faça as esculturas. Mas não sou escultor. Né. Mas faça mesmo todas as esculturas feitas aqui. É pela gente aqui. Isso. Mas. Nosso intuito da gente é forma. Porque sem forma meu amigo. Não há produção. Aqui eu vendo bastante. Para você ter uma ideia. A gente chega a fabricar aqui em torno de 120 graças por dia. Isso aí. Por dia. Então. E a gente não dá conta né Jota. É verdade. E eu estou trabalhando nesse serviço do ano passado meu amigo. Porque aqui a gente não para. Mas vamos assim. Valeu aí para assistir aí a Casa do Leão. Estou lhe acompanhando. Fica acompanha a sua live aí. Cara. Show. Você disse que foi a primeira. Mas valeu. Foi legal mesmo. Foi igual a gente né Jota. Foi. A gente que ainda está no comecinho de uma. Mas não foi mais lá. Foi só a gente fazendo um teste aqui né. E saiu. E foi legal. E a gente fez aquela. Breve estaríamos fazendo outra. Com certeza. Valeu mesmo. Estou muito agradecido aqui. Meu nome. Eu só me chamo aqui. Manuel né. Mas os caras aqui só me chamam de Mr. Manuel. É o apelido. Aqui todo mundo aqui pelo apelido né. É verdade. É igual o cara que está por trás das canas aqui. Que é o nosso louro né. Só por favor do louro José né. Ele aqui está por trás das canas filmando. E vamos lá. Brigadão amigo por assistir o canal. Um abraço forte aqui da turma né. De risadinha. Pé de pano né. É. E o nosso amigo a cópia né. A cópia. A cópia gente. A cópia. Valeu Leonilson. Um abraço aí. Valeu. Um abraço forte né. E vamos montar aqui nossa forma né. Um abraço da turma da Carro do Leão. Vamos montar a forma meu amigo. Bora montar. Bora montar. Bora montar. Bora. Olha o final. E sim. Deixa eu falar aqui para a nossa mulher dele né. Nilson. Nossa pitbull aqui cara. É um anjo. Ela é uma cachorra que a gente foi ensinada. Só com carinho. Com amor. Em alguns vídeos aí ela fala. Sobre essa pandemia né. E agora a gente conseguiu também arrancar uma nova tegrante né. Que nossa querida Pandora. Outra cachorrinha né. Isso. Nós aqui amamos bichos. Porque nós ganhamos dinheiro fabricando forma dele né. É. Então a gente. É a nossa companheira aqui para tirar o estresse. É. Valeu. É uma cachorra dócil. Com a gente né. De fora. É violento. É mais complicado né. É mais complicado. Mas valeu aí. Valeu. Parabéns pelo seu trabalho. E ainda tem uma gatinha que a gente vai mostrar depois né meu amigo. É. A gatinha fica escolhida lá em cima. Porque se descer. O bicho pega. O bicho pega. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tamo junto aí. Bora meu amigo. Montar a forma aí. Vamos montar. Eu quero montar essa forma por agora. Bora. Essa forma aqui gente. É uma forma. Bacana. Bacana. Interessante. Essa parte aqui. A parte do fundo da forma. Vou deixar aqui. Vamos começar. Nossa caixa de perapuza aqui. E vamos lá. Vamos pegar esse pedaço aqui ó. Vamos juntar. Vamos juntar com esse. Vamos fazer aqui a montagem. Mostrar pra galera aí que. Tudo funciona. Essa forma aqui. Faz tempo que eu fiz ela. Tá. Com 12 anos eu fiz essa forma. A forma. E nunca parei. De ganhar dinheiro com ela. Sempre ganhar dinheiro com ela. E outra coisa. Essa forma aqui. Ela pode ser usada como fonte. Só que eu vou montar ela aqui. Ela não vai ser usada como fonte. Ela vai ser usada. Só pra enfeite decorativo mesmo. Mas se o cara quiser ela com fonte. A gente encaixa as mangueiras. E ela joga água pelo bico do Flamengo. É isso aí. Já tem mais detalhe né. Tem mais detalhe. Mas vamos lá. Vamos mostrar pra galera aí. Só despertar. Só despertar. Só vê que o caba se enrola. A gente mesma vez se enrola né. Com um pedaceiro. É. É um quebra-cabeça né. Olha aí. É um quebra-cabeça né meu amigo. É um quebra-cabeça que. É porque esse aqui eu tô mostrando. Que eu tô filmando. Porque os caba aqui não gostam de falar não. Somente risadinha. Se risadinha for montar isso aqui. De repente ele monta. Só que tem um problema. Ele vai sorrir. Ele ri né. E o cara pensa que é mentira da gente. Mas nem é não gente. Olha aqui o cara cá. E o cara é o fera. Mostra aqui Jonas. O cara é o fera. Eu quero chegar pra mostrar pros caras. O cara. Olha aqui ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? É um filho. É um filho. É um filho. É um filho melhor que eu. Mas é. Cara bicho. Ele não consegue falar não. Legal. Dá um louco pra galera aí. Eu quero que você. Fale. 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 Pé de pano. Dei uma saidinha ali. Mas nosso amigo a cópia né Jonas. Pô. Eu fui comprar ali o material. Eu fui comprar ali aquele pirulitozinho. Que eu estou na retírica. Para passar aqui nas peças. Aí a gente aqui acabou. E agora ele comprava. A carro do leão é esse mesmo né. Desculpando a brincadeira né. Sem brincadeira amigo. Não vai não. Porque se você for trabalhar nesse estressado. É. Sem dar um sorriso né. Sem dar um sorriso. Aí não dá produção não né meu amigo. Dá nada. Tem que ser animado. E aqui não é porque está firme não né. Que é o dia a dia da gente que é assim né. É o dia todo assim meu irmão. Ó. É. Eu faço a minha escultura aqui. Eu vou até falar. Vou montando aqui. Eu vou ainda montando aqui. Eu vou falar aqui para meu amigo Lenil. Eu assisti ao lado dele. Ele falou o seguinte. Que ele fica muito sério. Quando está montando uma forma. É. Fazendo uma escultura. Meu amigo Lenil. Eu tinha um vizinho aqui cara. Que quando eu estava fazendo uma escultura. Ele já sabia. Ele dizia bem assim. Rapaz Manel está criando uma peça. Porque quando ele está criando. Ele não para de conversar um instante. Porque eu fico conversando sozinho sabe. Eu fico conversando e respondendo eu mesmo. Rapaz isso aqui é assim. Isso aqui eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Quando eu penso que não. Rapaz isso aqui deu errado. Então tira. Volta. E assim eu vou fazendo a escultura. Porque é o meu jeito de trabalhar. Tá certo meu amigo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Dá para pegar ele ó. Dá meu amigo. Com certeza. Nossa senhora. Olha aí. A sua parte da parte. Depois deixa eu mudar aqui. Depois eu boto o resto do farapuço né. Isso. Deixa eu mudar aqui. 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 Na parte dos bicos. Aqui. Um pedacinho. aqui. E aí. 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 tá fechando atenção numa coisa aqui essa peça tem três pescoço meu amigo três pescoço isso tá incrível né não é tá um dois três agora vai fechar o pescoço aqui e isso aí o pescoço tem uma peça só uma peça bonita né para quem gosta de obra de arte no jardim é uma peça eu acho que é uma peça bonita né mas é questão de gosto não se discute então vamos lá meu amigo tá certo E aí E aí eu vou botar aqui eu vou botar aqui vamos procurar os encaixes eu vou botar aqui ó mais uma eu vou botar aqui você lembra aqui não é esse tá meio perdido aqui mas gostava também não é esse é o outro meu amigo é isso aí meu amigo e ela chama risadinha para montar viu é risadinha já tem tudo na cabeça dela né mas como eu já disse o cara ri demais mano se eu botar ele aqui ele não vai conseguir montar não ele vai passar o dia todo de rir mas é o ferro no computador né José isso aqui termina de gravar um vídeo aqui gente ligeiramente ali ele tá editando e tá jogando na rede acabou de gravar pode pegar na rede que vai só não vai se a é verdade é verdade e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto